Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união E os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Aleluia! Jesus quer sarar o teu coração Bom dia povo de Deus, bom dia A Pai do Senhor, Deus abençoe Pastora Jocanete, a Pai do Senhor A Pai do Senhor, bom dia, bom dia, bom dia Pastor Hoje é 27 É 27 O mês de abril praticamente já acabou Sim Quarta-feira 27, dia de quarta profética Hoje uma benção de Deus Para nossas vidas Que Deus abençoe grandemente a cada ovelhinha dele Nossa, esse Deus maravilhoso Deu uma quarta-feira abençoada Tão somente guardada E realizando aquilo que nós desejamos Mas no poder e na vontade de Papai Bom dia, bom dia, bom dia E hoje é o dia do terceiro dia da campanha No Vale da Benção E você é nosso convidado especial para participar Precisamos dizer para você que está uma benção a campanha Você está tendo conhecimento bíblico, ensinamento bíblico Isso vai lhe ajudar muito na sua caminhada cristã A campanha está se realizando no Pocinho de Jacó Na sede da igreja Pão da Vida Todo dia, de segunda a sexta Ao meio-dia E depois às dez da noite pela rádio e TV Pão da Vida É sim Vamos falar hoje na mensagem, pastora Vamos falar sobre coisas que não são importantes para nós Coisas que têm aparência de importante Mas não são importantes Aquilo que parece, mas não é É verdade Vai ser interessante essa mensagem para o seu coração Tenho certeza que Deus vai falar com o povo dele Nesta mensagem e na oração de hoje Veja bem A primeira impressão que se tem a respeito do dinheiro É que o dinheiro traz a felicidade Não é verdade A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro É a raiz de todo o mal Isso é Deus que fala Ter o dinheiro é bênção? É Mas o amor a ele é a raiz de todo o mal As pessoas que amam o dinheiro são capazes de coisas terríveis É verdade E a gente sabe A história tem mostrado isso no dia a dia Vender drogas Alguns matam, roubam, sequestram Na verdade Homens interessados vivem com quem não ama Mulheres também Há um completo desespero para conseguir o dinheiro E depois se descobre que o dinheiro não compra saúde Não compra felicidade E muito menos a salvação Então quando a Bíblia diz em Timóteo Que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal A Bíblia está sendo verdadeira em abrir os nossos olhos Para um assunto tão importante Outra coisa Invejar aquelas pessoas que possuem as coisas Muitas vezes as pessoas estão invejando alguém E esse alguém está pensando até em se matar Está tão triste Tão abatido Tem dinheiro Tem tudo o que deseja Mas não tem felicidade Por quê? Porque o dinheiro não compra felicidade E nem compra a amizade e a comunhão com Deus e com o Espírito Santo Vamos ver Provérbios 23 Versículos 17 e 18 Não inveje os pecadores em seu coração Melhor será que tema sempre ao Senhor Se agir assim certamente haverá bom futuro para você E a sua esperança não falhará Não inveje os pecadores Deus está dizendo Não inveje aqueles que vivem no pecado E que aparentemente prosperam E que aparentemente estão ganhando dinheiro Estão felizes porque não estão Não tem inveja dessas pessoas Porque elas estão perdendo O que há de mais valioso em suas vidas Que é a sua salvação Aleluia Nós precisamos entender essa palavra Porque também o Salmo 37 Ele vai começar nos dizendo Para tomarmos cuidado Para não termos essas pessoas como referencial de vida E nem invejar a sua maneira de proceder O Salmo 37 diz Não te enfades por causa dos malfeitores Nem tem inveja dos que praticam iniquidades Pois em breve irão murchar como a relva E secarão como a erva verde Confia no Senhor Faz o bem Assim habitarás na terra E te alimentarás em segurança Aleluia Olha que palavra poderosa Deus nos dá aqui Veja o que Deus vai falar para a gente aqui Em Provérbios 27 Do versículo 23 ao 27 Esforça-se para saber bem como as suas ovelhas estão Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos Pois as riquezas não duram para sempre E nada garante que a coroa passe De uma geração a outra Quando o feno for retirado Aleluia Surgiram novos brotos E o capim das colunas foram colhidos Os cordeiros fornecerão a você roupa E os bode renderão a você O preço de um campo Haverá fartura de leite de cabra Para alimentar você e sua família E para sustentar as suas servas A palavra de Deus está dizendo que Quem cuida daquilo que realmente lhe traz prazer Lhe traz sustento E cita como exemplo as ovelhas Vai desfrutar daquilo Ou seja, quem planta o bem Vai colher o bem É verdade Nós precisamos ter muito cuidado Porque uma das coisas que as pessoas mais fazem E que é uma coisa terrível Que destrói vidas Que traz infelicidade Que traz de sabor Chama-se fofoca Plantar contenda entre irmãos Tem gente que a sua infelicidade é tão grande Porque ela se sente feliz Quando planta fofoca e faz contenda E isso é do diabo Isso é de satanás É uma prática maligna do diabo Quando plantou contenda No trono de Deus Dizendo para os anjos decaídos Que ele ergueria um trono mais alto Do que o trono de Deus E Deus o expulsou de lá O expulsou e já o condenou ao largo de fogo Já foi condenado direto por Deus Então as pessoas às vezes acham Que fazendo contenda vão conseguir alguma coisa Que plantando contenda vão conseguir alguma coisa É como se eu acuso fulano Para que cicrando se sinta bem E me beneficie Oh meu Deus Que engano terrível Quando você faz isso Você perde a bênção de Deus A palavra de Deus diz Que Deus abomina essa prática Que Deus não gosta daqueles que fazem isso Deus vai chamar essa prática De uma prática diabólica Abominável aos seus olhos Deus vai dizer que nós precisamos Ter realmente em Deus Um coração voltado para Ele Nós precisamos ter exatamente Um coração que seja Um coração de oração Sabe De pedido a Deus Para que as pessoas Sejam alcançadas pelo poder de Deus Para que elas sintam em nós A presença do Senhor Veja o que Deus vai falar Dizendo aqui Olha só Provérbio 6 Versículos 16 a seguir Há seis coisas que o Senhor detesta Sim Há sete que Ele abomina Quando a Bíblia diz Abomina Está dizendo Ele vomita Ele não aceita Olhos altivos Língua mentirosa Mãos que derramam Sangue inocente Coração que maquina Projetos iníquos Pés que se apressam A correr para o mal Testemunha falsa Que profere mentiras E o que semeia Contenda entre irmãos É forte meus irmãos Muitas pessoas vivem felizes E não sabem É exatamente porque Semeia contenda entre irmãos O que Deus tem como abominável E Deus não abençoará Essas pessoas Porque elas não tem parte com Deus Pode parecer que é de Deus Pode ser crente Pode ser pastor Pode ser o que for Mas se semeia contenda Entre os irmãos Está fazendo algo Abominável Aos olhos de Deus E Deus virará as costas Para essa pessoa Deus deixará de abençoar Isso é uma verdade bíblica E nós precisamos Ter essa consciência Para não fazermos Aquilo que desagrada Ao coração de Deus Precisamos estar Certos Do amor de Deus Por nós E de como Deus É maravilhoso E quer que sejamos Humildes Mansos Meigos Sem arrogância Sem contenda Levando a nossa vida Da melhor maneira possível Olha o que diz Hebreus 13 Verso 5 Conserve-se livres No amor ao dinheiro E contente-se com o que vocês têm Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Deus está dizendo Se você for uma pessoa Que não ama o dinheiro Não é que você não queira ganhar o dinheiro É que você não ama Eu nunca o abandonarei Eu nunca o deixarei São palavras do nosso Deus Está vendo como é importante Como as coisas Que às vezes parecem importantes Não são importantes Algumas até se tornam prejudiciais Quantas pessoas Não fazem fofoca Pensando em ganhar A posição de alguém E aí o que é que Deus vai dizer Deus vai dizer exatamente Que Ele não quer De maneira nenhuma Alguém que tenha Esses comportamentos Amor ao dinheiro Arrogância Mentira Falsidade Plantando contenda Tudo isso é abominável Aos olhos de Deus Uma pessoa que age assim Ela vai orar E Deus não vai ouvir Deus não quer saber Por isso que Ele disse Muitos dirão Senhor, Senhor E eu não os ouvirei Exatamente por causa Desses comportamentos Escusos Comportamentos que não são De acordo com a vontade Do Senhor nosso Deus Amém amados Receba essa palavra De transformação e de transformação Em nossas vidas Estamos aqui Senhor, humildemente Reconhecendo Que precisamos Sermos aperfeiçoados A cada dia Que precisamos Contar a Deus Com a Tua presença Com o Teu amor Nós precisamos Nós precisamos Pai querido Deus amado Ter a Tua presença Em nossas vidas Para não vivermos Deus Na ilusão Deste mundo Pai nos ensina A fazer aquilo Que agrada O Teu coração Nos ensina Paisinho Querido Deus amado A exatamente Fazermos aquilo Que o Senhor Quer que nós Sejamos Pai Nos molda Trabalha Senhor Nos ensinando Pai Como agir Como prosseguir Porque nós sabemos Que tem muitos Que não recebem As bênçãos Porque estão bloqueadas Pelo orgulho Bloqueadas Pela soberba Bloqueadas Pelo coração Duro Que não perdoa E o Senhor Está dizendo Muda Para que eu Te abençoe E nós queremos Agora Pai querido Deus amado Pedir a Tua Bênção Para este dia O derramado Teu Santo Espírito Sobre a vida De cada um De nós Nos dando Sabedoria Inteligência Para mudarmos O percurso Da vida Paisinho Nós queremos Fazer a Tua Vontade Nós queremos Viver na Tua Presença Nós precisamos Pai Por isso Estamos aqui Pedindo Que o Senhor Olhe para nós Com um olhar Cheio de misericórdia E de bondade E encha Nossas vidas Da Tua Santa e Maravilhosa Presença Para que o Teu Nome Santo Pai Seja louvado Hoje e Sempre Amém Nos ajuda Deus A fazermos A Tua Vontade Amém Amém Jesus Amém Hoje é o terceiro Dia da campanha No Vale Da Benção Começa Às 11 Horas Lá na igreja Sede Na rua Felipe Camarão 1200 Ao lado da agência Dos Correios Do bairro 12 anos Com transmissão Para o Brasil E para o mundo No Poço De Jacó A partir de meio dia E depois Às 22 horas Na Rádio TV Pão da Vida Eu e minha neguinha A pastora Jóssi Amém 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 Bom dia Bom dia Bom dia E compartilhe Com outras pessoas Dessa oração da manhã Em nome de Jesus Conheça A Rádio TV Pão da Vida Conheça A Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Conheça Os projetos Sociais Da Igreja Entre no site www. Assembleia De Deus Pão da Vida Tudo junto Tudo Menúsculo Ponto com E seja Não tem BR E conheça A Igreja Pão da Vida Seja Uma Ovelhinha De Jesus E seja Uma Ovelhinha De Jesus Um beijo carioso Em todas as nossas Ovelhinhas Deus abençoe Bom dia Até daqui a pouco No Curto do Lar Logo depois Do Bom Dia Jesus Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Em nome de Jesus É tempo de vencer É tempo de amar Do Espírito Santo 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 Do Espírito Santo